Mari Rodríguez Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu sou quem trouxe Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar tudo acabar O amor que eu quero sentir O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que eu sou quem Foi você quem trouxe Mari Rodríguez Mari Rodríguez Aqui tem sentimento viu Queria falar Queria falar desse amor Queria falar desse amor das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofre Quando nós brigamos Nós vamos Amor Amor, mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vem correndo eu tirar todo esse sofrimento Te quero tanto minha amada, sem você eu não sinto nada, nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás minha amada Amor Mari Rodrigues, aqui tem sentimento, viu Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto choro quando nós brigamos Amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vem correndo eu tirar todo esse sofrimento Te quero tanto minha amada, sem você eu não sinto nada, nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu coração Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás minha amada A todo instante eu quero você do meu lado Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vem correndo eu tirar todo esse sofrimento Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás minha amada Amor Mari Rodrigues Essa daqui é pra relembrar e pra se apaixonar Carícias e declarações de amor Te testemunha ao nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você, nossa foto sobre a mesa, eu não resisti Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor eu não te esqueço Com só um segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Giro em casa, no meu mundo Giro em torno, só de você Eu estou apaixonada, como te esquecer Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Alô, Brasil! Avisa que a Mari Rodrigues tá chegando, viu? Chama no piseiro, vai! Que vontade de ter você Que vontade de ter você Nossas fotos sobre a mesa, eu não resisti Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Mari Rodrigues Olhando para o céu Tento não chorar Lembrando a falta que você me faz Já não sei mais quem sou Não sei aonde vou Até no vento ouço a sua voz Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo Se ainda lembra Lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez As noites de amor Como esquecer E os sorrisos bobos com você Se eu pudesse Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Queria te entregar Meus planos, os meus sonhos, o meu viver Se for preciso eu vou até o fim do mundo Se for preciso eu vou até o fim do mundo Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo Pra ter você de novo Só por um segundo Se ainda lembra Do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Se ainda lembra Do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Faz amor comigo outra vez Faz amor comigo outra vez Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo eu imagino ele Quando faço amor faço pensando nele Implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa um novo amor entrar Queria te assumir E esquecer ele de vez Mas ainda amo meu ex Ainda Queria te assumir E esquecer ele de vez Mas ainda amo meu ex Ainda E amo meu ex Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Quando eu te vejo eu imagino ele Quando faço amor faço pensando nele Implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa um novo amor entrar Queria te assumir Queria te assumir E esquecer ele de vez Mas ainda amo meu ex Ainda Queria te assumir E esquecer ele de vez Mas ainda amo meu ex Mas ainda amo meu ex Ainda amo meu ex Te olhar e se tocar é tão bom Pele morena cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Simbora balançar Mari Rodrigues Liguei pra te dizer Que vai anoitecer Preciso de você A noite vai chegar As estrelas vão brilhar E a gente vai se amar Mas se eu só vir pro telefone Assim não dá Eu preciso sentir Ai 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 Na cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Que nasce como mina do amor Você tem a idade que eu Te quero muito mais do que eu Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? A noite vai chegar As estrelas vão brilhar E a gente vai se amar Mas só se ouvir por telefone assim não dá Eu preciso te sentir e te tocar Preciso te dizer Que pra não te perder Faço tudo por você Te olhar e se tocar é tão bom Pele morena, cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Que nasce como mina do amor Você tem a idade que eu Te quero muito mais do que eu Te olhar e se tocar é tão bom Pele morena, cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Te olhar e se tocar é tão bom Pele morena, cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu Hoje eu sonhei Quem vai dizer com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu dedo pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar E quando eu fico mal Minha dor parece Não ter final Não ter final Olho pro céu E eu sei Que as estrelas Sempre vão brilhar E quando a noite vem E quando a noite vem Estou sozinho Sem ninguém O céu se apagou Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Mari Rodrigues Aqui tem sentimento E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Sempre Um anjo vem me beijar Mari Rodrigues Aqui tem sentimento Já são outras horas Tô pela cidade Saio com os amigos Pra me distrair E você me ligou Desista com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a viver E hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá Desse jogo eu tô fora Só me quer de fachada Só me quer de fachada Enquanto é sexta-feira É parra e bebedeira Eita amor covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tu te levou a nascer O céu nunca me amou Amor vazificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tu te levou a nascer O céu nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Mário Rodrigues Mário Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Já são altas horas, tô pela cidade Saio com os amigos pra me distrair E você me ligou, desista com saudade Quanta falsidade, vê se aprende a viver E hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá desse jogo que eu tô fora Só me quer de fachada enquanto é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, qual vai Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual o meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu 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 Ando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós Maria Rodrigues Maria Rodrigues Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo eu imagino ele Quando faço amor faço pensando nele Implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa um novo amor entrar Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda amo meu ex Ainda Queria te assumir Esquecer ele de vez Mas ainda amo meu ex Ainda E amo meu ex Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo eu imagino ele Quando faço amor faço pensando nele Implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa um novo amor entrar Queria te assumir Esquecer ele de vez Mas ainda amo meu ex Ainda Queria te assumir Esquecer ele de vez Mas ainda amo meu ex Ainda E amo meu ex Mari Rodrigues Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar Não tem ninguém com você Alô, posso falar Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Nunca de amor Desesperada Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Você fez amor Como ninguém fez comigo E mostrou o paraíso E mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentir em suas mãos Com a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Mari Rodrigues, aqui tem sentimento, viu? Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer, o que você fez comigo Me deixou quase maluca, te amou Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor, como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou Você me deixou muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentir em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Como a virgem Mari Rodrigues Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Quando você apareceu Meu mundo mudou O relógio travou no tempo E tudo parou Eu senti Eu senti que era um amor Daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos Só repetem você Quando estou contigo Esqueço tudo Pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar És meu anjo azul Minha paixão Meu I love you Meu mozão És meu anjo azul Minha paixão Meu I love you Meu mozão E pra cantar comigo Flag moral Deixa comigo Minha cantora Mari Rodrigues Vamos se apaixonar Simbora Quando você apareceu Meu mundo mudou O relógio O relógio travou no tempo E tudo parou Eu senti que era um amor Daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos Só repete você Quando estou contigo Quando estou contigo Esqueço tudo Pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar O que eu tô sentindo é tão profundo O que eu tô sentindo é tão profundo O que eu tô sentindo é tão profundo Ele me deu Geft Duke Diga onde você tá, que eu vou te encontrar Só nós dois, sem ninguém pra incomodar Eu viajei no teu andar e o teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que o teu beijo é tão foda Que fez essa vaqueira se apaixonar Oh, que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar É que o teu beijo é tão foda Que fez essa vaqueira se apaixonar Oh, que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar Ah, Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Um moço que saudade data, boca dono do melhor sabor de beijo e da sensação mais louca Diga onde você tá, que eu vou te encontrar Só nós dois, sem ninguém pra incomodar Eu viajei no teu olhar e o teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que o teu beijo é tão foda Que fez essa vaqueira se apaixonar Oh, que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar É que o teu beijo é tão foda Que fez essa vaqueira se apaixonar Oh, que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar Ah, 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 ah Estou sentindo aperto, aqui no meu peito É saudade, diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Não sei que a distância machuca demais Essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Que eu te amo tanto e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar E sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Que eu te amo tanto e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Estou sentindo aperto, aqui no meu peito É saudade, diz o meu coração Eu não vou viver Eu não vou viver Se eu perder você O meu coração Não vai sobreviver É lindo É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença Que não rola o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer Ela é feliz, ela se faz Se o seu homem, ela te ama Se o seu trai, ela te trai Não pensa, você não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa E o pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais, ela é princesa Ela é tranqueira, ela é segunda Sexta-feira, se ninguém fizer Ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te trai Não pinta, você não aguenta A briga do beijo pra ter A minha saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã talvez saiba O que ela pensa Eu pra sempre Ela sempre tem Vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não pinta, você não aguenta A briga do beijo pra ter A minha saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã talvez Talvez sabe o que ela pensa E o pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ela é segura Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei E eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim do tempo Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei E eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Mari Rodrigues Mari Rodrigues Aqui tem sentimento, viu? Eu te amo até o fim do tempo Eu te amo até o fim do tempo Amém.